A gente começa essa edição com os números de recuperados da Covid-19. A gente pode ver aqui na tela que, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, as pessoas curadas da doença superam em 13,2% os casos ativos no Brasil. E são 549.386 pessoas curadas, enquanto 485.035 pessoas ainda seguem em acompanhamento médico. O número de curados também representa metade do total de casos acumulados. Bom, e ainda segundo o Ministério, já são 1.085.038 casos da Covid-19 no Brasil, com 50.617 mortes.